Os quadros nas paredes mostram quais atitudes são necessárias para começar a mudar o rumo da história. Aqui se reúnem diariamente pessoas com o mesmo objetivo, parar de usar drogas. Somos uma sociedade sem fins lucrativos ou irmandade de pessoas que se depararam em um momento da sua vida onde já não tinha mais prazer a usar drogas. Em Vitória da Conquista nós estamos completando 20 anos da presença da Irmandade e de inúmeras vidas de pessoas que conheceram a nossa literatura, que conheceram os nossos princípios, que conheceram a experiência de pessoas que chegaram antes e proporcionaram essa atmosfera de recuperação. Os Narcóticos Anônimos são uma sociedade ou irmandade sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar uns aos outros a se manterem limpos. E o único requisito para ser membro é ter o desejo de parar de usar. A nossa experiência nos mostra que aquela pessoa que continua vindo regularmente às nossas reuniões, elas permanecem limpas. A nossa programação é respaldada nos nossos 12 passos e nas nossas 12 tradições. Nossos 12 passos, ela é uma ferramenta que nos sugere buscar o autoconhecimento. As nossas 12 tradições, ela foi criada para que nós nos protegêssemos de nós mesmos. É um processo contínuo. Esse processo de mudança de vida é um processo que se inicia, mas não tem término. É até o último dia de minha vida. Esse membro da irmandade começou a usar drogas aos 9 anos de idade e só parou aos 30. Para ele, o NA foi sua última tentativa. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muito medo, mas muito medo mesmo, de usar novamente. E a irmandade me mostrou que eu teria que desenvolver a filosofia do sol por hoje. Viver um dia de cada vez. E viver um dia de cada vez, eu consegui diminuir a dor do passado e meio que eliminar a ansiedade do futuro. Esse outro membro passou 30 anos fazendo uso de substâncias psicoativas. No começo, é aquele namoro, né? Tudo é beleza, só para quebrar timidez e tal, dar um gás. Mas a substância vai tomando conta da gente, né? E minha vida se tornou incontrolável por causa dessa substância. Onde meus defeitos de caráter todos afloraram, né? E eu vivia para usar, né? E no dia em que o Narcóticos Anônimos está completando 20 anos aqui em Conquista, a comemoração é feita lembrando que há esperança para aqueles que querem e precisam de ajuda. Afinal, aqui nada é obrigado, tudo é sugerido. De uma forma, o que nós estamos aqui é o quê? Dizendo que há uma maneira de barrar essa doença. Porque é uma doença, né? Assim como a diabetes tem tratamento, a adicção tem tratamento também. Basta a pessoa querer mudar de vida e buscar. Tem muita fé em Deus, porque sem o poder superior, sem o nosso Deus, não consegue.